Aqui no Minecraft Utopia tem muitas regras e coisas que a gente pode e não pode fazer. Tanto que eu já tomei multa até por abrir loja ilegal e fazer leilão de carro. Mas eu paguei tudo e deu tudo certo. E até agora não tinha muitos participantes que estavam fazendo coisas que a gente podia suspeitar como ilegal. Até agora. Eu estava andando pela cidade à noite quando eu avistei essa lojinha. E digamos que o que vendia lá definitivamente não era uma coisa que devia ser permitida no servidor. Mas eu decidi comprar. Então se você quer ver como foi, se deu problema ou não e o que é, é muito importante que você vide o vídeo até o final e deixe o gostei. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de Minecraft Utopia. Eu sou o Lajota, provavelmente o maior ajota dessa série e em breve você vai entender o porquê. Ah, verdade, eu tenho uma coisa legal para falar. A atendente da nossa loja de duplica minérios, a Ana, ela está fazendo a seguinte coisa. Ela está arrecadando likes e ela falou que a cada um like que esse vídeo tiver, aumenta a chance de a gente começar a postar dois vídeos por dia de Utopia. Então só depende de vocês, né não, Ana? É isso aí. Agora, antes de qualquer coisa, eu sei que não mudou literalmente nada, mas para mim a cidade está mais bonita, não sei. Comenta se vocês viram alguma diferença. Ah, por falar em diferença, finalmente os vídeos com câmera vão voltar segunda-feira ou terça. Acontece que eu arrumei a minha câmera que havia estragado, só que o meu cabelo está maior que esse portal aqui. Aí está muito feio e está pinicando o meu zói, então eu vou cortar o cabelo. Então se prepare para lá, jota careca. Não. De qualquer forma, a cidade está ficando muito mais bonita agora que eu estou trabalhando para fazer as suas dela. Tanto que tem até pessoas passando pela cidade. O Bial ali, por exemplo, e eu perdi a minha moto. Será que tem em casa? De qualquer forma, hoje eu tenho uma coisa para fazer aqui na cidade. Para você que não está ligado, esse daqui é o correio da cidade. O correio do Jaiminho. E no correio do Jaiminho tem uma coisa muito legal, que é o seguinte. Essa caixa de correio. Se eu pegar qualquer coisa que eu quiser e selecionar qualquer morador aqui da cidade, eu posso entregar encomenda para ele. O único problema é que eu não consigo entregar nada para o banco. Querendo ou não, a gente pode ir até o banco e conversar com o gerente dele, que é o Luiz. Mas não tem nenhum método para a gente entregar cartas para ele. Então eu vou fazer um pedido para o Jaiminho. Jaiminho, tá aí? Serve, Jaiminho, tudo bom? Fazer parte do correio é uma honra. Pois é, né? Oi, Jaiminho, é o seguinte. Eu queria ver se dava para disponibilizar uma caixa de correios para o gerente do banco. Porque eu queria entregar umas cartas para ele pedir uma material, tá ligado? Bom, de qualquer forma, espero que isso seja um sim. Até a próxima. E bom, eu tenho alguns materiais de rua, então vamos para casa para ver como que estão as coisas. Porque eu quero começar a terminar as ruas na casa do Pedrux. Porque eu tenho muitas outras encomendas de rua para fazer. E eu estou sentindo que é um negócio próspero, né? E lembra que eu falei que eu era um dos mais agiota? É por causa disso. Olha a minha grana. Eu tenho quase 900 moedas. E por sinal, eu tenho até um avião escondido aqui. Que as galinhas gostaram dele por algum motivo. Mas no último vídeo, a gente fez um avião totalmente funcional. Então se você quer ver como que ele ficou, passa no último vídeo que está da hora demais, sério. Agora, deixa eu olhar a minha motoca aqui para ver se tem material. Não tem muito, mas dá para o gasto. Eu tenho combustível? Não, vamos encher o galão da nossa moto então, pegar mais combustível e vamos para a cidade trabalhar em mais reformas. Aí eu enchi meu galão de gasolina e abasteci a minha lambreta pânico. O engraçado é que enquanto eu fazia isso, o Pedrux apareceu. Tá bom, LG, nos encontramos novamente. O meu maior inimigo nesse servidor de Minecraft. Pedrux, olha o seguinte. Toda hora você vem encher o saco. Só te ajudo se você falar que Croc é minha casa. Cara, é transparente, né? Porque não tem casa, né, mano? Ó, só os que gostam de roxo de verdade estão vendo a minha casa. Que cor que é minha casa, Pedrux? Sai fora, Zé. Responda, responda. Ó, eu quero logo o meu negócio para me encortar os meus matinhos lá, mano. Pedrux, eu fiz os testes e eu descobri o item que vai quebrar suas plantações e é mais estranho do que você imagina. Tá, você descobriu o item. Dessa vez foi o item certo, né? Não foi das outras vezes. Pela primeira vez eu testei o item. Duas coisas. Ah, você testou dessa vez? Boa, boa. Que tipo de pessoa ia imaginar que um trator não ia quebrar uma plantação e nem um bagulho de plantação ia quebrar uma plantação? Pois é. Tá, qual que é a solução que você tem para mim? Cortador de grama. Cortador de grama? Eu falei, não faz o mínimo sentido. Vai quebrar minhas plantações? É tão estranho que eu quero deixar bem claro que no futuro, quando eu abrir minha loja de customização, eu vou transformar o seu cortador de grama numa máquina de realmente cortar a plantação de graça para você. Aê, boa. Finalmente. Mas tá, é só o cortador de grama? Para ela coletar as coisas eu preciso de baús, de alguma coisa? Cara, não sei, mas eu te dou o baú de cortesia. Que tal? Tá, eu aceito. Só que como você sabe, eu acho que o dinheiro está meio bloqueado ali no negócio. Eu fui olhar o baú e não tinha dinheiro aqui no banco. Então assim, eu me direi. Pois é, o nosso marido não veio ainda, né? Eu gostaria que você penhorasse mais um item meu até eu te pagar o valor que eu te devo. Meu Deus do céu. Tá, vai ser um cortador de grama e um baú, né? É, isso aí. Não é culpa minha. Cara, você me vendeu dois itens inúteis e agora eu estou sem dinheiro. Úteis? Você pode usar para replantar as suas coisas lá. Você vai colher, tá bom, sabe? Mas tem que replantar, né? Não, vai replantar, com certeza. O semeador também acho que deve servir para isso. Mas enfim, olha, eu tenho isso aqui para te oferecer. Isso aqui vale quanto? Vai, é um ouro também. Vale ceilão? Sim, vai. Mas, sei lá, eu sou o cortador de grama e o baú que vai atrás, que vale 51. Você não falou que era de cortesia. Como que cortesia é paga, LGJ? Ah, falei? Por que eu falei isso? Ah, tá, tá, tá. Já era. A parte boa é que agora tem uma garantia que você realmente vai me pagar, porque eu tenho certeza que você dá valor a esse guarda-chuva, porque você sabe o quão ele é. Cara, o guarda-chuva é muito maneiro. É o melhor item que eu tenho, então dá pra você. Ele é o item mais quebrado, você tá ligado, né? Eu sei, ele flutua, ele é muito maneiro. Você não sabe do segredo dele? É, ele defende igual o escudo, ele é muito bom. Ó, cara, é o seguinte, eu tava fazendo algumas coisas minhas, então eu tenho alguns ferro já, vou fazer um motor pequeno. Pedro, que você vai ser a única pessoa que eu vou dar um motor de ferro até, tá bom? Ó, ainda bem, né? Depois de cinco trocas que você fez comigo, que não custaram em nada. Que isso, cara, que isso. Vou reduzir aqui pra pedra, peraí. Ah, não, sai fora, velho, sai fora. Pelo menos dá uma ajuda pra mim, eu tô falido. Eu acho que eu tenho uma roda aqui, acabou com o corente roxo, depois a gente faz a pintura, tá bom? Tá bom, tá bom. Se não tá certo pra mim, porque eu preciso ganhar dinheiro pra te pagar. Tá bom, e foi, Pedro. Aí, boa, quero ver como é que funciona isso aí. E tá, então esse aqui é o item que maceta o trator. É melhor que o trator isso aqui. Teoricamente é pra ser, mano. Se não for, de verdade, eu só devolvo seus itens e tu fica com ele de graça, que eu não tenho nem o que fazer daí. Peraí, deixa eu te pegar um galão de gasolina. Eu não vou te dar outro galão, não, cara. Eu vou encher o galão aqui pra você já, tá bom? Tá bom, tá bom. Obrigado, obrigado. Pedro, novamente, não tenho como pintar por enquanto, tá bom? Vai ser na cor de ferro mesmo. Tá bom, funcionando pra mim tá ótimo. Ah, você já sabe acoplar. Bem melhor que o Apu. O Apu, ele me ligou perguntando. Ele me telefonou. Ô, mano, como que gruda o negócio aqui? Eu não tô conseguindo. E ele tava fazendo assim, ó. Ô, mano, tô pegando aqui, não gruda. Ele me ligou várias vezes, quer dizer que... Tá, tá ótimo, mano. Então, eu espero que isso aqui funcione de verdade, porque, mano, eu tô precisando muito de dinheiro. E nem te conto o que aconteceu, LG. Ah, o quê? Cara, a minha loja foi atacada. Oxe, por quem? Então, eu acabei de abrir uma loja de hambúrguer aqui na cidade. Sim. E ela foi atacada por Bedrock. Por Bedrock? Alguém tá usando o Criativo no servidor. Eu não sei o que tá acontecendo. Só que ela foi atacada por Bedrock, a entrada dela foi tampada e a minha lojinha, sabe aquela lojinha que vende as coisinhas? Também foi. Eu nem sei se eu arrecadei dinheiro ainda, porque deu um dia de loja e ela ficou assim. Cara, tu me deu umas boas coisas pra pensar. Na realidade, quando você resolver esse negócio da Bedrock na sua loja, me avisa ou eu vou falar com você. Eu tenho uma proposta de negócio que você vai amar. Mas, por enquanto, você me deu umas coisas pra pensar. Eu tenho umas suspeitas. Depois eu te conto melhor, tá bom? Eu também tenho umas suspeitas, mas depois a gente conversa, tá? Uhum, uhum. O importante também é, se você conseguir espalhar que tem gente colocando Bedrock no servidor, eu agradeço, tá? Não, pode ficar tranquilo, eu vou falar pra todo mundo. Aliás, é, eu não tenho tinta roxa, mas melhor que nada, né? É, tá bonitinho, vai. Como que eu levo as duas ao mesmo tempo? Eu levo pra você, relaxa. É como se vira de estar trabalhando com peoração de itens, né? Basicamente, agora a gente tem um coração extra e um guarda-chuva do Pedro. O que o Pedro não tá ligado, eu não sei se ele sabe, mas é que esse guarda-chuva dos itens mais quebrados do mundo, porque ele funciona como escudo defendendo, sim, mas ele é muito mais rápido que o escudo e defende muitas coisas que o escudo em si não defende, ele é muito roubado. Mas de qualquer forma, tava pensando aqui, já que a gente vai lá arrumar a rua do Pedro, vamos lá conversar com a porra ver se ele quer que eu arrume a rua da casa dele também, né? Vai que eu descolou uma grana daí, então vamos lá falar com a porra. Ô, a porra. Oi, alô. Aqui em cima da árvore. Oi, pera, deixa eu colar em. Ó, tô boa. Caraca, quando é que você apareceu que eu não vi, mano? Tava meio entediado. Ô, menino putz, fala o bagulho, cara. A gente é vizinho. Sim. Você tem um carango pânico. Sim. Eu tenho um carango pânico. Onde você quer chegar? Não vou pagar pra você fazer rua, não, Elige. Como? Por quê? Quem te contou? Mano, o carango vizinho, você quer me vender rua, velho. Eu tô vendendo pro povo, o povo tá comprando, ué. Ah, o povo bobo? O povo preguiçoso. Ah, entendi. Não, isso aí eu vejo no futuro, Elige. Eu tô com coisas mais importantes a tratar. Inclusive, é bom que você veio falar de negócio, porque... Abre lá, maleta. Uh, o que que tem aqui? Mano, tô vendendo esses itens, velho. Por que alguém compraria um cadeado aberto? Não, porque daí você faz uma chavezinha, vincular o cadeado e voa lá. Você tem um cadeado top, mano. Hum, entendi. Interessante, interessante. Inclusive, Elige, eu tenho um último exemplar de glutome charme, velho. Que é o amuleto que faz você comer instantaneamente. Hum, eu gosto dele. Quanto que ele? Mano, eu tô comendo dezão, velho. Padrão. Entendi, entendi. Cara, eu tenho interesse nessas cápsulas. Eu posso ver o que tem nelas antes? Você pode? Tá, então deixa eu pegar todas aqui, né? Só toma cuidado aí que, né, não vai estragar o meu termino. As que eu não quero, eu vou dropar. Não, 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 não. Tem mais duas. Calma. Essa. Pago um cobre nessa. Não, calma aí. Calma, como assim um cobre? Deixa eu ver o que tem dentro dela, que nem eu sei. Você vai entender o porquê é um cobre. Pega de volta. Era um possível guardar. Ah, pô, não tem problema. Eu posso comprar outras coisas, cara. O que você quer? Você tá agressivo aí com a sua própria burrice? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Você tá vendendo suco de marco já que eu te dei de presente? Não, não é o seu, não. É outro. Boa, Zé, na moral mesmo. Mano, você tem que entender que eu tô me livrando de coisa que eu não tô usando, LG. Era pra tu ter usado. Não, beleza. Tô chateado, tá? Ó, eu compro essas duas etiquetas. Quanto elas custam? Então, eu não tenho um preço fixo, mano. Eu tô vendendo, sei lá, dezão pelas duas. Dezão. Toda dezão, LG. Toda dezão. Uh, e esse, e esse, e esse rolezinho aqui, olha. Não, não, você não era pra vender. Eu quero esse, eu quero esse. Não, não, isso aí não tá vendo, não. Por que? É do Carlinho, eu botei sem querer no baú. É do Carlinho? Por que você tá com isso? É, porra, é dele, a gente me emprestado. Então, é do Carlinho, e ele emprestou pra você. É, exatamente, não tá vendo, não, pô. Ah, pô, é o seguinte, mano, cachecol, mais as duas name tag, te dou sem mão. Pegar o largar. Calma aí, calma, 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 deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Tá, eu vendo, eu vendo. Tá, você me confirma que esse item do Carlinho. É do Carlinho. Tá bom, e tem mais uma condição. Se ele vier cobrar, ele vai te dar satisfação com você, porque eu não sabia a cara dele. Caraca, você é muito pilantra, LG. Tá, vai, 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 vai. Eu sei que você precisa da grana, vou lá. Pegou a gente, eu tinha mais uma coisa pra te falar, só que digamos que eu tô parcialmente invisível. Se você, se alguém me perguntar, só um gato que passou por aqui. Pois era, agora a gente tem um cachecol. O único problema é que ele é muito bonito, só que sempre que a gente usa ele, eu fico invisível. Eu queria um cachecol que eu não ficasse invisível, porque eu achei isso que é muito bonito. Eu vou ver se eu compro outro cachecol e o chapéu de palha que tem na cidade. Mas por agora, a gente já negociou muito. Então, vamos pra cidade pra gente poder finalmente arrumar a rua do Pedro, e entregar ela pra começar outros trabalhos. Por sinal, vocês comentaram nos vídeos o nome dos pinguins lá de Madagascar. Os pinguins do papai aqui. Eu sou o pai dos pinguins, entendeu, gente? Onde é pra ficar aqui assim? Então, o nome é Capitão, Recruta, Kowalski e Rico. O único problema é que Kowalski é um nome meio complicado de escrever, e cada um de vocês escreveu de uma forma diferente. Então, eu tenho umas 10 mil variações de Kowalski pra ver qual que é a certa. Mas tudo bem. Meu plano é começar pela parte de trás lá, pra terminar toda essa rua do Pedro, e depois eu faço essa cidade aqui, tá ligado? Deixa eu estacionar aqui na calçada, né? Tá, agora nós só temos que fazer o caminho dessa parte aqui, até aquela ponta ali que foi onde a gente conversou com o Pedro. Mas é até que de boa, né? Tá, vamos começar igual a última vez, fazendo a borda mais ou menos assim. Pô, ficou até que legal, vai. Ó, ficou uma ruinha bonita, ficou uma descida com curva, do jeito que o Pedro queria, e eu tive que dar uma alongada bem ali no finalzinho da rua. Mas nem dá pra perceber, porque a escada do Pedro tem quatro blocos em vez de três. Mas ficou pânico. Agora, a gente tem que pegar os tijolos e espalhar aqui por tudo. Essa é a parte mais difícil, honestamente. Então, vamos lá. E aí, eu comecei a espalhar tijolo por toda a rua do Pedro, que por sinal, eu amei. Eu acho que é uma das ruas favoritas até agora. Eu quero ver como ele vai decorar depois, colocando plantas, gramas e lâmpadas, né? Mas isso aí é coisa dele. Vamos ver depois como que fica, né? Prontinho, está feito. Quer dizer, meio que eu não fiz de lá pra cá ainda. Eu posso fazer, tá ligado? Mas eu estou dizendo que está feito a parte da casa do Pedrux agora. Saca só. Eu também fiz os bloquinhos de escada. Então, a gente chega aqui na rampa do Pedrux, sobe, faz as pervinhas que ele gosta, vai descendo de boas e chega na base dele. Ou, se você está na base dele, você simplesmente pode descer aqui e todas as sampas são fáceis de subir. E a motoca ou o carro que você tiver não vai ficar dando uns pulos enormes. E é tão um caminho confortável. Está fácil de dirigir pelas ruas, o ambiente está bonito. Eu acho que ficou maneiro. Para ser sincero, essa parte aqui eu tenho muitas dúvidas de como fazer, porque é meio que na diagonal e tem uma entrada no meio. Nossa, vai ser uma loucura para mim conseguir bolar isso aqui mentalmente. Mas vai ficar bem legal. E eu peguei mais recursos do que eu precisava, então meio que eu tenho bastante coisa agora, né? Pelo menos. Mas eu acho que é isso, pessoal. E olha o Biel ali, ó. Serve, Biel. Ô, PLG, tudo bom? Tranquilhasse, e você, mano? Está de boa? Cara, estou de boa. O que você está fazendo aí? Estava fazendo a sua para a casa do Pedrux, que ele me contratou, está ligado? Ah, então é tu mesmo que está deixando a cidade bonitona assim. É, eu consegui jurisdição com o gerente lá do banco que para poder mexer na cidade, vou ter ganho o dinheirinho dele depois. Eu espero, né? Pô, deixa eu te falar então, já que você está mexendo com esses negócios aqui de bloco e tudo mais, você acha de fazer uma ruazinha lá para a minha casa? Pô, eu vi que já tem a rua para a sua casa. Você diz, no caso, tipo, deixar igual aqui, né? Arrumadinho e tal, né? Isso, né? Porque aquilo ali é um chão de barro, né? Eu quero uma rua escoltada, tijolinho e tudo mais. Pô, cara, eu estava vendo, a rua da sua casa é bem retinha, né? É bem de boas ela. Eu acho que eu consigo fazer sim, cara. Só que tem um problema, é que eu cobro, né? Porque o material e o tempo não é de graça, né? Ah, tu está cobrando para eu fazer isso ali, gente? Estou cobrando de todo mundo. Só que a sua lá acha que vai ser a mais barata, cara, porque ela é bem de boa de fazer. Ah, então... Assim, se eu puder fazer um descontinho para mim, porque eu estou um pouco quebrado. Mano, cinquentinha, que tal? Cinquentinha? Você tem? Quarenta, a gente fecha. Pô, cara, mas tem o material, né, mano? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco? Tá, fechou. Você tem aí? Fechou, eu tenho, eu tenho. Ó, e só tem um problema. Eu vou ter quarenta e quatro. Tem problema? Ih, Biel. Eu acho que você vai ter que pagar com... Vai ter que penhorar item. Não, mas calma aí. É uma moedinha só. Calma aí, calma aí. Eu te dou uns itens aqui da minha loja, o que você precisa. Não, vai, é o seguinte, vai. Pode pagar um quanto... Paga o que você tem aí, vai. Dessa vez vai ficar de boa. Quarenta e quatro aí, ó. Vou para dar um desconto, para dar um desconto. É que eu estou curtindo penhorar item, meio que... Digamos que eu estou... Eu fiz a rua do Pedro, que se ele pagou com o item dele, né? Tipo, ele vai pagar o resgate dos itens depois. Pode querer, pode querer, G. Bom, mas assim, você vai entregar o quê? Amanhã, depois de amanhã? Porque demora, né, esse processo aí, né? É meio trabalhoso, cara. Que tal o amanhã, pode ser? Pô, então, você está com permissão aqui na cidade, né? É, tipo assim, não para tudo. Eu posso modificar as estradas e tudo mais, né? Pô, então, LG, isso aqui, eu acho que o dono do servidor colocou para a gente começar a nossa vida aqui, né? Mas eu estou achando isso aqui tão feio agora na cidade. Depois conversa com ele, ou sei lá, muda isso aqui, deixa tudo retinho, sabe? Pois é, cara, eu estou nessa também por causa que é o seguinte, querendo ou não, vamos supor que você está no banco. Se eu estou aqui, eu já nem consigo mais te ver. Quer saber, cara? Eu vou tirar isso daqui, mano. E eu vou tirar agora. Eu vou tirar agora. Quer ajuda? Quer ajuda, LG? Quer ajuda? Então me ajuda. Se ele vier reclamar, eu falo que você estava comigo. Tá bom, tá bem? Eu pago esse problema aí, se tiver. Se gerar muda. Não, imagina. Então, mas o que você acha daí? Eu deixo o chão desse bloquinho de tijolo ou eu coloco desses blocos brancos aqui? Não, deixa de tijolinho, pô. E diminui um pouco a estrada também, já que vai ter essa passagem agora mais reta, entendeu? Não, eu acho que vou deixar esse círculo grande, porque depois eu posso colocar uns banquinhos aqui, tá ligado? Não, tipo uma pracinha mesmo, né, cara? Ah, fica uma pracinha central aqui, né? Fica bem bonito. Pô, legal, legal, legal. Ah, mas por enquanto eu vou deixar, tipo, só um local mesmo com os tijolinhos bem de boa, assim, bem simplão, né? Isso, isso. Aí aqui, ao redor onde tá esse branco, coloca esse andesito colhido, que aí vai ficar bem mais bonitão. É verdade. Não, eu vou te dar todos esses blocos aqui, vai ficar tudo harmonia, né, que fala. Isso, só vou até quebrar aqui os brancos do chão aqui, eu te dou esses blocos que você entrega lá pra prefeitura, entendeu? É, eu tenho que devolver isso daqui, nossa, que pode ficar pra mim, tá bom, né? Melhor isso entregar, hein, ô LG? Não, não, os caras tão sendo firmeza. Põe aqui na lambreta, põe aqui na lambreta. Põe na lambreta, deixa eu botar ainda pra você aí. Coloquei tudo que tava aqui, ó. Perfeito, cara, olha só. Aí agora eu tô aqui, ó, eu consigo ver, ó, quem tá lá no banco, pelo lado aqui, ó. Pois é, mano, deixa eu ver aqui, ó. Ô, pior que melhorou, hein? Pior que melhorou. Agora o teu portalzão aqui, inclusive, LG, você tem que dar uma moral nesse portalzinho lá por fora depois, hein? Tu já entrou pra ver? Ah, tu já fez alguma coisa? Aham, já tem melhorias. Ih, eu vou lá e a boa, LG. Tá perdendo, vai lá pra TV, você vai curtir, vai valer o dinheiro gasto, confia. Mas, ô, essa é a versão 1, vai melhorar ainda mais, tá? Mas vai lá, vai lá, vai lá ver. Vai, 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 um abraço, cara. Tchau, 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 tchau. E, ó, eu não fiz nenhum frufru aqui, eu só deixei reto. E já deu uma boa melhorada, hein? Nossa, eu vou deixar essa lâmpada aqui por enquanto, só pra gente lembrar onde que é o meio, mas depois eu deixo mais bonito essa praça. Mas que tá ficando show, tá ficando, hein? Agora, aproveitando que tá bem de noite E o Biel foi pro Nether Digamos que tem uma coisa Vou até virar minha moto pra lá Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Na realidade, deixa eu até entrar aqui na minha loja Eu escondi meu capacete Vou colocar o meu cachecol da invisibilidade E vou esconder ele também Vou esconder minha botinha de gato e a minha carteira Agora eu tô totalmente invisível Ontem eu tava dando mandada pela cidade E eu descobri uma coisa Eu ainda não sei quem fez isso O porquê fez isso Mas eu acho que é uma coisa totalmente ilegal Porém, é uma coisa que me deixou muito curioso Olha as bad rock que o Pedro falou ali, né? Bom, vamos pra loja do Pedro aqui Porque o que eu achei é logo atrás da loja dele Eu achei uma máquina de vendas Que eu acredito que seja totalmente ilegal Mas eu ainda não cliquei pra ver o que vende Eu deixei pra ver com vocês Então vamos ver o que ela faz aqui Por sinal, ali tem uma obra, né? Peraí, será que tem alguma coisa a ver? Pô, sério, ter pego esse cachecol do Carlinho foi uma boa Eu posso ficar invisível infinitamente, mano Sem gastar nada, né? Cuidado, estamos em obra Mas que tipo de obra tá tendo aqui? Tá falando alguma coisa? Eu acho que os meninos da obra não estão aqui Por causa que eles não foram pagos ainda, né? Tem alguma coisa aqui? Não Eu definitivamente não sei o que é aqui Enfim, vamos ali na máquina Porque eu quero saber o que tá vendendo nela Se for alguma coisa rara Eu quero pegar lá pra mim Não tem nenhuma câmera aqui? Não tem nenhuma armadilha? Deixa eu ver se ninguém escondeu uma câmera aqui nas árvores É, acho que não tem nada Eita, tá Isso definitivamente é ilegal Mano, tá vendendo várias coisas Mano, eu quero essa daqui Essa é de seis ferros Ela é muito da hora Deixa eu esconder aqui, abrir a carteira Eu não sei quanto que eu vou precisar pra isso Então Eu quero pegar um desse Tá, acho que essa quantia já tá boa Agora Nem ferrando Isso definitivamente não é uma coisa per... Vamos sair daqui Bom, pra não gerar suspeita Eu já equipei minha armadura totalmente normal Assim que eu entrei no Nether E agora eu quero testar isso E também eu queria saber de quem que é isso daqui Quem vendeu isso daqui? Porque eu quero comprar mais coisa, né? Eu achei legal pra vocês Na real, não sei se é bom ainda Bom, vamos mandar um pouquinho aqui no Nether A gente já acha algum móvel A gente pode testar Querendo ou não Até agora eu não tinha nada pra combate Eu sempre só tive minha picareta, machado e pá Então isso daqui vai ajudar bastante Aqui, vai! Funcionou! Dá pra carregar Isso é bom Isso me dá umas boas ideias Eu tenho um plano pra conseguir dinheiro Mas vamos deixar isso pra amanhã Por agora Vamos só Pra nossa casa Tchau